Sabia que tem muitas formas de você se rebaixar, de você se rastejar, de você se humilhar por alguém que você nem percebe? Por exemplo, quando você fica lá olhando a rede social dele ou dos amigos para ver o que está acontecendo, o que ele está postando, onde é que ele está indo, o que ele anda fazendo, sim, você está se rebaixando, você está se humilhando. Tem várias formas da gente fazer isso com a gente, só que a gente não se dá conta. E a gente sofre, a gente se sente mal. Fernanda, você já se rebaixou na vida? Já, uma vez. Para nunca mais. Eu aprendi, sabe por quê? Porque a dor que eu senti foi muito maior do que a dor da rejeição. E eu prometi a mim mesma que nunca mais eu iria passar por aquilo ou me colocar naquela posição. Nunca mais eu iria querer me sentir daquela forma. E eu não quero também que você se sinta assim, ao contrário. Eu quero que você se sinta a mulher com N maiúsculo. E por isso que eu fiz essa palestra nova, que já está lá no mulhercafa.com, chamada Não Se Rebaixem, Não Se Humilhem, Não Sofra. E você ainda pode aproveitar o cupom de desconto CAFA40 para obter 40% de desconto. Está lá no mulhercafa.com. Como encontrar o seu propósito de vida? Muita gente vem me perguntar isso. Fernanda, como é que a gente sabe aquilo que a gente gosta? Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Olha a força, o esforço que você fez para se desconectar de você. Porque a gente não saber aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer, aquilo que faz nossos olhos brilharem. Isso é muito sério. Lembra de você quando você era criança? Você brincava com as coisas, né? Brincava de ser professora, de ser bailarina. Enfim, eu brincava de professora também, brincava de bailarina também. Brincava de Barbie, traia o Ken, que eu falei no outro vídeo. Minha Barbie traía, gente. Ela traía... Eu tinha várias bonecas, né? Aí vinha as amigas junto. Aí uma traía com o namorado da outra. É uma soruba ali. E eu brincava também muito de negócios. Acredite. Eu adorava brincar de negócios. Imitava muito meu pai falando ao telefone. Então, eu imitava e assinava e fazia contratos, emitia cheques e negociava no telefone. Então, lembra como você era quando você era criança? Você sentia prazer naquilo que você estava fazendo. O que aconteceu com esse prazer? O que aconteceu com essa felicidade? O que aconteceu com o teu entusiasmo? Essa é a primeira coisa. Aí eu vou fazer um exercício aqui com você pra você descobrir de uma forma fácil o teu propósito de vida. Imagine o seguinte, imagina que você de repente ganhou na Mega Sena. E você ficou milionária. Então, você não precisa mais se preocupar com dinheiro pro resto da sua vida, nem pras próximas gerações. Você vai, inclusive, poder deixar um patrimônio maravilhoso pros seus filhos. Se você é casado e tem filho, ou tem filho e não é casado, não importa. Você vai poder proporcionar uma vida boa pras pessoas que são caras pra você. Então, com relação a dinheiro, você não vai se preocupar mais. O que você vai fazer? Pensa. Talvez, a princípio, você fale assim pra mim, ah, Fernanda, eu vou viajar. Eu vou viajar o mundo, sabe, Fernanda? Eu quero conhecer um monte de lugar. Sim, esse tipo de pensamento é típico da pessoa que tá cansada. A pessoa que tá cansada na vida, a primeira coisa que ela pensa é viajar e tirar férias. Ok, não tem nada de errado, porque realmente a gente vive uma vida cansativa. A gente vive uma vida exaustiva, principalmente as mães aqui do canal, vão entender o que eu tô falando. É difícil demais conseguir dar conta de tudo. Então, a primeira vista, você vai falar, ah, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou aproveitar, vou tirar um ano sabático. Tá bom. E depois? E depois? Depois, você vai sentir desejo de fazer alguma coisa. Então, pensa, tá, eu já ganhei, o dinheiro tá lá na conta, tá investido, eu tenho um valor X por mês bem alto que eu posso gastar comigo. Comprar todos os shampoos da Joico, gastar tudo, todo o dinheiro, um monte de coisa de estética. Maravilha, você pode fazer tudo o que você quiser. Comprar roupa, viajar, você já fez tudo isso. E depois? O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de ser? O que você tem vontade de criar? O que você tem vontade de exercer? É aquele tipo de coisa que você pensa assim, ah, eu não vou trabalhar oito horas por dia. Você nem pensa na quantidade de horas que você vai trabalhar. Não importa. Por um dia eu postei um story no Instagram e já era mais de onze horas da noite e eu tava aqui no escritório e tava escrevendo o texto da palestra nova, na verdade. E tava ali escutando música, né, e eu tava trabalhando e desfocando ao mesmo tempo. Porque, pra mim, se eu trabalhar depois das onze da noite, onze e meia, meia noite, tá pensando em alguma coisa, tá lendo algum ativo científico, me atualizando em alguma coisa, isso pra mim não é penoso, gente. Isso pra mim faz parte da minha vida. Eu não controlo o horário, eu não controlo a quantidade de horas que eu tô trabalhando. Então, é isso que você tem que pensar. O que que é? O que é que você gostaria de fazer? Aí, eu sei, vai ter aquela que vai falar, Fernanda, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Eu não quero fazer nada. Bom, se você não quer fazer absolutamente nada, significa que você é um peso morto pra sociedade, pro planeta Terra. Então, se você é um peso morto e a tua existência não faz diferença nenhuma, então é melhor Jeová levar. Melhor você ir embora, porque vai atrofiar, né, todas as suas qualidades, todos os seus potenciais, tudo aquilo que você pode criar na tua vida, vai atrofiar. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que não tem nenhum tipo de serventia na natureza, isso não serve mais pra natureza. A natureza se desfaz, aquilo vai embora, aquilo some, aquilo desaparece. Então, é o que vai acontecer com você. Olha eu botando medo pra você não ser, né, uma vagal na vida e você utilizar os potenciais que Deus te deu. Então, mas é isso, eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo, não tô sacaneando ninguém, tô sacaneando, não tô sacanagem, não, tô falando a verdade. Atrofia mesmo e a natureza se desfaz, você vai embora daqui. Então, é isso que eu tenho que pensar, eu tô rica, tô rica, tô milionária, o que que eu faria se eu fosse milionária? O que que realmente me daria prazer? Você pode ter certeza que a resposta vem, muitas vezes até meio assustadora, mas eu, um beijo. Música Música Legenda Adriana Zanotto